Música Achei muito bacana o que o pessoal fez, interagir as criançadas, tanto com o verde, tanto com os animais, mas eu acho bacana, eu acho bem interessante. Muito legal, a gente vem todo domingo, a gente adora ser foda. Música Muito gratificante, gente, a gente vê que o nosso trabalho tem importância, tem fundamento, né, chegar aqui hoje e ver tantas pessoas se divertindo com seus familiares. É uma festa bonita, né, com os trabalhadores, o ano inteiro de luta, tem muita conquista em 2013, e esperamos que 2014 seja da mesma forma. Os trabalhadores, todos os familiares, estejam do lado do sindicato, que aqui é uma família, nesse clube bonito, lazer, é o que tem de bom, né. Música É um lugar de ambiente diferenciado, as pessoas ficam mais acomodadas, é um ambiente fresco, tem várias áreas de cobertura, isso é muito bom. O sol rachando, já passou do meio-dia Trabalhadoras presentes na festa do final de ano, vão mostrar que o sindicato está aí, nós passamos um ano de luta. Isso pra mim é muito gratificante, em ver todas as famílias reunidas aqui. Foi tudo preparado com realmente muito carinho, muita dedicação, e o reflexo é esse aí, ó, Todo mundo se divertindo, todo mundo dançando. Dá um remédio, preciso me orar, que pelo jeito a festa aqui não vai parar. Ser um lugar assim como no Cefol é muito bom pra gente, porque aumenta muito o nosso lazer. Às vezes você quer sair com os amigos, quer sair realmente pra fazer alguma coisa, tomar um sorvete, comer algo, se divertir realmente. E o Cefol consegue proporcionar tudo isso pra gente. Consegue nos divertir. Vai! O sol rachando, já passou do meio-dia Essa festa é uma expressão de que você pode ter um sindicato de luta, e também com lazer, cultura, educação, formação. E os Químicos Unificados estão de parabéns, e a Inter Sindical tem orgulho de ter esse sindicato nas suas fileiras como filiado. É bom que o sindicato está proporcionando a união da família, né? Esse momento a gente deve ao trabalhador. A direção do sindicato, a gente não é nada sem ele. Pra nós é um orgulho muito grande saber que nós lutamos o ano inteiro. Foi uma conquista muito boa, porque aqui teve avanços, várias empresas, e hoje essa festa linda que aqui está no Cefol. É uma emoção muito grande, porque a gente está vendo que o nosso trabalho dos Químicos Unificados e o trabalho do Cefol tem dado resultado. E, portanto, a gente já aproveita pra parabenizar todos aqueles e aquelas que durante 2013 estiveram presentes no Cefol, participaram da festa, né? Ou seja, esse público é parte dessa nossa festa, dessa família Cefol. É muito organizado, então por isso vale a pena de vir aqui. É a nossa família! É o nosso pessoal! Tchau, tchau, tchau!